Vamos abrir a roda? Vamos. Vamos enlarguecer? Vamos. Eu tô apertadinha, sabia? Apertadinha de ansiedade. É sério. Vamos, vamos preparar a garganta que a gente vai cantar muito hoje, tá? Acabei de achar aqui, ó... Karaoke do Valdo nas coisas velhas dele, aqui. Ai, não crê, é maricóndia. Eu sou a rainha do Karaoke. Essa cuboa da paraguaia adora contar a vantagem. É eu, hein? Se liga. Fala aí, qual é a novidade? A novidade é que vocês vão ser presenteadas com o meu canto de sereia. Afinal de contas, eu sou uma soprana misturada com tenora. Babé-bibobu, babé-bibobu, babé-bibobu. Alô, som, testando, som, som, oi, som. É, graças a Deus, né? Que? Graças a Deus que eu tenho Ferdinando pra o quê? Pra poder me animar. A Teresita está querendo tita mesmo, não? Para ficar elogiando a maricóndia. Você para que eu estou sensível hoje. Eu estou naqueles dias, hein? Estou mais melosa que nunca. Tá vendo? Quem é a pessoa mais sem noção? Ferdinando. Quem é a pessoa mais mal vestida? Ferdinando. Quem é a pessoa desavisada que saca esse cabelo mal pintado porque aqui o dedo da raio está mais escuro e aqui está pegreado? Quem? Babaca. Então também não vai brincar com o Karaoke? E quem falou, Padu, que eu quero? Espera, eu quero... Eu até ando com o pendrive com todas as cantoras cubanas que me encantam. Cláudia Leite, a Nigra... A Nigra? Sim. Ivete Sangalita. Ô, sua maluca, esse Karaoke aqui é da época que o Valdomiro tinha cabelo, tá? Isso aqui é peça de museu, meu amor. A cantora Tim da época era a maravilhosa Ângela Maria. Tá bom? Olha, eu duvido que o Valdomiro vai deixar vocês ficarem cantando no microfone dele. Eu vou ligar pra ele agora. Ô, Chernobyl, deixa eu te explicar uma coisa. É que eu sou proprietário, né? Eu tenho procuração, então eu posso usufruir de um tudo dentro desse apartamento, dessa cobertura maravilhosa. Não é porque eu vou ser proprietário que eu gostaria de... Parem já, parem já com a briga, está bem? O Karaoke é o símbolo da união familiar. Está felicita de cantar com nós, está bem? Tá legal. Tá, não vou bater a boca, não, tá? Fala pra mim, Vendo, qual a música que tem aí por dentro? Temos o Suafá de Belém cantando maravilhosamente bem abandonada por você. A gente passa por Reginaldo Rossi, vando e termina com uma seleção ótima de pagode dos anos 90. Deixa eu até fazer pra você, ó. Então vem, então vem, Maltrata de vez, Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade te faz delirar E o quê? E se perder... Se perder... Obrigada. Obrigada. Viago, tu me deu uma excelente ideia. Eu vou fazer meu pão parar o quê? Mas eu vou fazer o quê? Ligar pra geral no Ceral que nós vamos fazer esse apartamento aqui, ó. Uma casa de show hoje. Faz sentido. O quê? Oba! Vou ligar. Então vamos ensaiar? Vamos praticar? Que eu não quero perder pros amigos de Tereza, tá? Ó, e você é o primeiro a cantar. Ah, eu sou do segundo. Eu venho logo atrás de vocês, Maricona. Ah, atrás de mim o quê? Para de me seduzir, seu louco. Isso aqui não é mini novela não, tá, Pedro? Então vem... Então vem... Maltada de bem... Maltada de bem... Estou com saudade... E a tua maldade me faz delirar... Te perder... Te perder... Te perder... Eu não vou resistir... Ah! Esqueci o óculos da praia. Meu Deus do céu, óculos caríssimos. Pode voltar, Thomas. O óculos está na sua cabeça. Eu preciso falar das suas dívidas. Oi, Nivalda. Tudo bom, querida? Dívida é uma palavra muito forte para uma situação, uma quantia tão irrisória que eu chamaria de o quê? Um pequeno... Calote. Rombo. Prejuízo às contas do condomínio. Sabia que acima você me deixa profundamente magoado, né? Olha, eu quero te informar que estou trabalhando para pagar os atrasados. Trabalhando? Pegando sol na praia. Tenho minha escola de futebol. Só que a inadimplência está crescendo porque o pessoal do Leblon está sem dinheiro. Está cada vez mais down no High Society. Thomas, olha, eu sinto muito. Eu gostaria muito de ajudar. Eu sou uma boa pessoa. Mas, infelizmente, as suas dívidas estão muito grandes. Eu vou ter que entrar com uma ordem judicial. Não faz isso comigo, meu Deus. Não, não, não. Eu não tenho estrutura psicológica para isso, Nivalda. Você me conhece desde que... Você sabe que minha mãe fugiu com a minha herança. Calma. Eu sou o menor abandonado, Nivalda. Meu Deus do céu. Que exagero, Thomas. Calma. Aqui a gente exagera sempre. Eu sei, eu estou percebendo. Eu estou mais alto. É um over-act, né? É um over-act. Mas, assim, a gente... A gente vai dizendo o seguinte. Eu posso te ajudar, tá? Se você fizer uma coisinha para mim. Eu faço o que você quiser, Nivalda. Meu nome é Thomas e meu sobrenome é... Estou à sua disposição. Até para... Mãe?